Eu acredito que a ciência, no caso, por exemplo, ela não pode ajudar muito nesse momento, eu acredito que a filosofia nem tanto, mas eu acho que a religião, ela pode ajudar ou pode atrapalhar, em muitos casos, na superação em relação à questão da morte, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para aquilo que a Bíblia diz, nós vamos começar a ter o nosso coração, então, confortado em relação à morte, à questão do luto. É como a doutora falou, todos nós passamos por luto. O luto, ele é importante, né? O luto, ele é um processo que vai promover cura ou não. Se você entra no luto, por exemplo, de uma forma saudável, de acordo com o que a palavra de Deus diz, você vai conseguir sair do luto com muito menos dificuldade. Mas se você entra no luto, num processo deturpado, através de um processo deturpado, você pode nunca mais sair do luto, você pode ficar no luto e morrer, juntamente com aquela outra pessoa que você perdeu. Ô, Jean, antes que você leia aí, acho que um grande problema para a pessoa superar é que, às vezes, ela faz, da razão da sua vida, uma outra pessoa. Então, quando aquela pessoa parte, num momento inesperado, como nós vimos até na matéria, né? Que quando há esse, algo que já vem acontecendo, a pessoa vai definhando, então, às vezes, até para a família, embora isso seja cruel de dizer, a partida daquela pessoa, às vezes, é um alívio para aquele que está sofrendo, às vezes, para os familiares, porque a situação já não teria uma solução mesmo. Mas quando é algo muito abrupto, que vem assim, interrompe uma sequência de vida, um sonho de família, principalmente quando é uma pessoa mais jovem, é mais complicado da pessoa aceitar aquilo que aconteceu. E fica perguntando, mas por que aconteceu isso? A pessoa tinha tantos sonhos. Mas muitas pessoas, elas têm no outro a razão de ser. Fala, eu não consigo viver mais porque eu perdi a esposa, porque eu perdi o marido. Mas, na verdade, cada um tem uma vida. Por mais que nós sejamos interdependentes, às vezes, o colocar essa esperança, toda essa expectativa na vida do outro, traz também essa tristeza toda. A gente, trabalhando como pastor, desde uma igreja grande como a Igreja da Lagoinha, como o Maurício comentou aqui, são muitos os sepultamentos e as famílias que depois a gente acompanha. E é tão interessante perceber que, quando uma família tem aquela fé de saber, de conhecer o caminho da salvação, da forma que nós cremos, pelo menos, que é o que está escrito na Palavra de Deus, então, morre alguém da família que tinha a mesma fé, a gente não percebe aquele desespero todo, muitas vezes, porque a pessoa sabe para onde foi aquele ente querido e tem aquela expectativa do reencontro. Mas, de qualquer forma, há uma dor. Eu nunca vi ninguém rindo e dando gargalhadas, mesmo sabendo por quê. Essa separação que aconteceu, ela gera esse desconforto. Pois é, mas o processo de assimilação, isso que a gente está falando, não, o processo de assimilação do luto, da perda e também o impacto da dor na pessoa pode ser amenizado quando você tem um conhecimento adequado da Palavra de Deus. Porque ninguém melhor para falar de vida ou morte do que aquele que criou a vida e que autorizou a morte. Porque só Deus é que pode realmente dar a vida ou tirar a vida. Então, nós temos que nos voltar com discernimento para a Palavra de Deus para que a gente consiga tirar o melhor aprendizado da Palavra de Deus e não sofrer tanto. Por exemplo, eu já perdi dois entes queridos da minha família, que são os meus avós. Os meus avós, tanto paterno quanto meu avô paterno, meu avô materno. E o impacto da perda do meu avô, eu perdi meu avô materno quando já era pastora, dois anos atrás. E quando meu avô materno morreu, eu era mais novo, adolescente. O impacto dessa última perda foi muito menor, mas foi o impacto. Mas eu consegui superar muito melhor. Por quê? Porque quando você começa a entender o que a Bíblia diz, aí nós começamos então a nos relacionar com a morte de uma maneira diferente. Porque veja bem, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então a morte, como o Eduardo lembrou muito bem no início, nós não fomos preparados para a morte, nós fomos preparados para a vida. Então a morte é, se a gente pode chamar assim de prêmio, a morte é um prêmio, uma recompensa por causa do nosso pecado. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida é a vida eterna. Então, mas a gente precisa entender aquilo que nós somos chamados para viver. Por exemplo, alguns textos ilustram isso. Eu queria citar aqui como, por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim, Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Obviamente esse texto aqui está sendo aplicado em um determinado contexto, que não necessariamente é o contexto que nós estamos falando aqui. Mas, há um princípio aqui que nós podemos tirar. Qual que é o princípio? O princípio é que, depois que a pessoa morre, a pessoa não tem como desenvolver ou fazer mais nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas culturas e muitas religiões, elas acabam querendo cultuar os mortos como se os mortos pudessem fazer alguma coisa por nós. Os mortos não podem fazer mais nada, os mortos não sentem mais nada. Uma vez que a pessoa parou de respirar, o cérebro parou de funcionar, o coração parou de bater, acabou, não tem como fazer mais nada. Essa pessoa não está sofrendo mais, essa pessoa não está vivendo nenhum propósito mais, no sentido de que ela não tem como executar mais nada. É só que a Bíblia fala em Hebreus, por exemplo, 9 e 27, que ao homem é dado o poder de morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Ou seja, todo mundo que morre, todo mundo está, se a gente pode entender, dormindo, seria mais ou menos isso, todo mundo está adormecido, aguardando o julgamento de Deus. Agora, existe uma diferença entre morrer em Cristo e morrer sem Cristo. Quem morre em Cristo, obviamente, está aguardando o julgamento, mas para a vida eterna habitar com Deus eternamente. Quem morre sem Deus, sem Jesus Cristo, está aguardando o julgamento para viver eternamente no inferno. E ponto final, é o que a Bíblia diz. Agora, o processo do luto, quando você pensa, por exemplo, no dia de finados, o dia de finados acaba que não produz nada na vida do morto, mas produz na vida do vivo. E aí é onde a gente queria chamar a atenção para essa discussão. Porque, tudo bem, você pode honrar o seu ente querido que você perdeu, mas não necessariamente, nós não estamos querendo aqui quebrar as floriculturas, não estamos querendo aqui impedir ninguém de ir lá no cemitério, mas nós estamos querendo é chamar a atenção o seguinte, você vai no cemitério, é por causa do morto? Eu vejo que não. Eu vejo que a pessoa, quando ela vai no cemitério, ela não vai por causa do morto, ela está indo por causa dela mesma. Porque é como se ela estivesse tentando preencher alguma coisa que talvez ela não tenha feito, ou ela não consegue se desvencilhar de um relacionamento que ela ainda não entendeu, que já foi rompido. Porque uma vez que morreu, a Bíblia fala, por exemplo, quando um casal vai casar, nos votos que o casal faz um para o outro, que o homem faz para a mulher e vice-versa, diz assim, né, eu vou te honrar na alegria, na tristeza, etc, etc, até que a morte nos separe. Quer dizer, esse voto, seja ele feito por um casal cristão evangélico, um casal cristão católico, ele é feito dessa forma, até que a morte nos separe. Então, nós temos que ter esse entendimento. Mas muita gente não entende isso. Deixa eu aproveitar, porque o senhor está falando da parte espiritual. O seu trabalho, doutorando, nesse caso, com esse campo todo, o trabalho da geriatra, o que é o seu trabalho? Como que você desempenha a sua função num momento como esse? Eu até completaria a pergunta dele, se, eu não sei da sua profissão de fé, doutora, mas se, para a senhora, até onde a religião pode influenciar, se a senhora é uma pessoa cristã, religiosa, o que for, até onde a senhora utiliza essas ferramentas como auxílio, também nesse processo, dentro disso que o Maurício falou. Então, a contribuição da ciência é realmente identificar aquelas situações de luto que podem se complicar, né? Ou com uma ansiedade, uma depressão. Então, a gente tem como, na prática clínica, definir se aquela pessoa está conseguindo elaborar aquela perda ou não. Inclusive, no dia de finados, pode acontecer da pessoa entrar, assim, em grande sofrimento, pela própria dificuldade que ela está tendo de aceitar que ela não tem mais aquele ente querido. Agora, por outro lado, o dia de finados, ele também pode ser um momento de relembrar toda a história daquela pessoa. O corpo físico já não está mais presente. Depois que fechou o caixão, a gente não tem mais acesso. Mas a história que aquela pessoa teve, deixou para nós, isso não morre. Então, o dia de finados pode ser um dia de celebração, de relembrar. Se a pessoa faz questão de ir até ao túmulo, levar flores, relembrar toda essa história, tudo é válido, sem dúvida, né? E a gente observa que a pessoa, quando ela tem uma crença religiosa, grupos onde ela possa expressar os seus sentimentos, isso tem ajudado muito, sem dúvida. Então, a expressão de emoções, esse suporte social, né? Seja dentro de instituições religiosas, seja de outros grupos, né? Que a pessoa possa participar de hobbies. Isso tudo é muito válido para ajudar nessa elaboração do luto. Além dos próprios familiares também. Então, a gente estimula isso na prática, né? Eu até queria, eu estava aqui buscando a minha Bíblia online, eu tenho um versículo que eu acredito que traz muito alento para aquele que perde o seu familiar. Porque muitas vezes a gente quer saber o quê? Quando a gente perde alguém. O que aconteceu agora depois da morte? Onde ele está? Será que ele está bem? Então, muitas pessoas que não têm esse conhecimento, elas buscam isso. E eu até, se me permite, eu estava buscando aqui na Bíblia, É o primeiro, é o versículo 13, né? Primeiro, até a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Que diz assim, Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim, cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, Nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, no dia que Jesus voltar, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Então, é o versículo que explica a vinda do Senhor, quando Jesus vier, os mortos, aqueles que já morreram, crendo em Jesus, vão ressuscitar primeiro, e depois nós iremos. Então, isso é uma esperança para aquele que perde alguém, ou um filho, uma mãe, ou alguém muito querido, muito próximo. É uma ideia do seguinte, a morte não é o fim. Existe um dia que Jesus vai voltar, e os mortos vão ressuscitar, e haverá um encontro. Então, é um versículo que eu queria deixar aqui, eu senti de deixar para, de repente, alguém que está assistindo, que está muito triste porque perdeu alguém, algum ente querido, e acha que a morte é o fim de todas as coisas. Porque isso não faz sentido para nós. O fim da vida não faz, não entra na nossa cabeça. Justamente pelo que o pastor falou, nós não fomos criados para morrer. Nós somos eternos. O nosso espírito é eterno. Sim.